Eu fico feliz porque ele tá dando a minha guitarra e som, ele fica maravilhoso com ele. Senhoras e senhores, vamos receber sinceramente com uma salva de palmas, Márcio Sacral. Lucian, pra bateria, Lucas Alves, por conta da bacholeta. Como eu disse a vocês, ele não vai tocar contra a bacholeta, isso é um crime. Peraí, ele quer falar. É mesmo, né? Não, não dá. Eu falei da voz do cara, ó. Deixa eu entrar lá. Deixa eu entrar. Deixa eu entrar. Vem lá, olha que tá o volume do gás, que nem você que sabe. Pô, socorro de remassa. É, tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Você pega o meu. Agora, tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Se inscreva. 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 Se inscreva.